Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre Meus amigos, estamos de volta com mais um beta de King of Fighters XV nesse canal delicioso Agora com personagens diferentes pra gente poder experimentar Se comparado a beta número 1, temos Terry Bogart, temos Cronin, temos Kay Entre muitos outros aí que vocês já estão cientes E no vídeo de hoje, cara, eu vou mostrar pra vocês aqui Alguns dos golpes especiais que esses personagens conseguem fazer nesse jogo, entendeu? Tanto os super especiais quanto os supremos também Então já aproveita e poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E vamos lá, galera, que eu já estou aqui com o nosso querido Terry Bogart Enfrentando Antonov pra gente poder dar uma conferida nos golpes especiais dele Claro, nós já temos aqui os combos automáticos que ele consegue fazer Igualzinho nos outros personagens, é uma mecânica que foi adotada por King of Fighters XV Aqui eu fiz o 1-1-2-2-2 padrão aqui até o final Agora 1-1-2-3 Ele faz esse combo aqui sem ser com um ataque especial no final Aí a gente tem 1-1-2-4 Que aí ele faz um especialzinho maroto aqui no final que ficou muito da hora A gente tem também a opção de fazer 1-1-2 E também o L-2, é isso mesmo 1... peraí, cola 1-1-2 Até que ele não saiu com... Aí, agora saiu, ó Beleza Aí eu emendando aqui um ataque especial E a gente tem a possibilidade também de apertar o R2 depois do combo automático Pra ele poder fazer o supremo logo em seguida, né Então vamos lá aqui, ó Na lista de golpe, só pra gente poder certificar de que a gente fez tudo, ó Ele tem o meia-lua pra frente com a meia-lua pra trás E o soco pra ele poder fazer um ataque E as duas meia-lua com chute, ó Vamos lá As duas meia-lua com chute é pra frente, deixa eu ver Não Aí, ó Dois meia-lua com chute, boa Esse é o que a gente tinha acabado de ver aqui agora E a gente tem também a meia-lua pra frente com... Deixa eu ver Aí, ó Com o soco Nice E agora, pra poder fechar aqui com a cerejinha do bolo Vamos pra um ataque supremo do nosso querido Terry Com o cumbinho também, ó Nossa, o supremo dele, mano É muito da hora, ó Nossa senhora No problem Show de bola, mano Esse aqui é o nosso querido Terry Bogart, pessoal Agora vamos pra mais um personagem aqui pra gente dar uma conferida Ó Vamos aproveitar aqui pra poder já pegar o nosso Kay Que eu sei que é um personagem que muita gente curte E quem vai apanhar novamente vai ser o Antonoff também Vamos lá Select stage Vamos ver aqui For a Battle of Titans Beleza Ó Combinho automático Padrãozão 1, 1, 2, 2, 2, 2 até o final Olha esse Shoryuk maroto aí Shoryuk de fogo Deixa eu passar ele pra cá, pondo a minha câmera Agora com o chute, ó Finalizando o combo automático Beleza Beleza Ele dá essa investida ali A gente tem essa daqui também, ó Nossa senhora Na verdade foi o mesmo, né Eu sei que ele tem um outro Peraí Peraí Deixa eu ver aqui Não, não é isso Aí, ó Aquele taco o óculos Aí, ó É isso, ó Aí ele dá uma sequência de golpes no personagem Nossa, é muito louco, velho O estilo desse personagem eu acho muito da hora, velho E olha que eu nunca tinha jogado muito com ele assim nos King of Fighters anteriores, hein Olha que da hora, velho Nossa, muito louco Na moral Ó, tem esses golpes aqui dele também, ó Lembram muito alguns golpes de personagens já bem conhecidos Ó Que da hora Não, peraí Isso aqui a gente já visto Ah, aqui, ó Isso que eu queria fazer, mano, ó Volta aqui pro meio da tela Dá uma porrada aqui Pá Pá Deixa eu ver Bate aqui, bate aqui Olha que da hora, velho E pra poder finalizar, né, meus amigos Pra gente poder passar pro próximo personagem aqui Vamos ver o supremo desse garoto Hum Caralho Assim Da hora pra caramba o supremo dele Mas ele é bem menos cinematográfico de que muitos outros aqui que a gente vê, né Dentro do jogo Vamos lá agora pros próximos personagens que a gente tem que ver aqui Que eles liberaram mais oito pra gente poder jogar Então Bora Bora ver o Cronin Que é esse daqui que muita gente ficou assim, tipo Uau De eles terem colocado agora no jogo Vamos colocar o Rio pra poder apanhar Vamos lá Select stage Vamos ver se eu pegar um cenário diferente aqui desse cenário de treino Só pra gente poder ter um vislumbre mais bonitinho aqui no cenário de fundo Vamos lá Começando aqui com golpes automáticos, ó Caramba, mano Essa arma muito louca que ele tira do braço ali Que foda Ó 100 especiais Ele dá esse tirinho aqui no fundo Esse foguinho Boa Pera aí Ah, tá Aí, ó Com chute ele dá um tiro apenas Aqui novamente também Apertando o L2 Nice Pera aí Ó Ele tem esse foguinho aqui no chão Olha que da hora Ó Hum, delícia Ó, ele tem esse pulinho aqui também, ó Mais curto Um pouquinho mais longo Pra poder pegar o personagem Vamos lá Nice Deixa eu ver se a gente já usou todos os super especiais dele Acho que já Não esqueci nenhum, não Ó, são duas meia-luas e soco Duas meia-luas e chute E a gente pode ainda segurar do chute ainda Nossa, é muito foda, velho Ó Ó, segurei, ó Pum Ele segura lá Dá aquela concentrada e atira Nice Ó Hein Esse foi um outro super especial dele Agora bora pro nosso querido Supremo, rapaz Caraca Caraca Que da hora, mano Show esse personagem, viu, velho Show Assim, como eu falei Bem menos cinematográfico do que os outros que a gente acabou de ver Mas ainda assim Muito da hora de ver, né, velho Bora pegar o nosso querido Ryo Quem vai apanhar agora? Quem vai apanhar vai ser o Krone Vamos lá Select stage Bora selecionar um cenário diferente aqui pra gente poder dar uma conferida Fora battle of titans Simbora, pessoal Vê como é que é esse negócio aqui Combina automático Nossa senhora, meu irmão Oxi Ó, sem usar ataque especial, ó Ele dá um tapinha na cara com foguinho Ah, esse a gente tinha visto, né, agora Eu usei o chute aqui agora Eu usei o 1, 2, 4 Eita, caralho Ele fez um complemento Que da hora Vamos lá Agora com L2, ó Pá Muito foda, né, mano Caraca Deixa eu ver aqui Ó, ele tem esse Gouken aqui Que ele fez Ele tem um Shoryuken também Nice Ó Ele tem uma espécie de Protected Tugue também, ó Da hora Só lembrando, pessoal Que eu tô mostrando aqui basicamente Coisas básicas mesmo De cada um dos personagens Porque realmente eu não sei jogar tão bem assim Com nenhum deles ainda Eu vou precisar treinar bastante Quando o jogo final sair Mas é interessante a gente ver Do que os personagens são capazes Aqui nas suas habilidades básicas, né Então, vamos lá agora ver O nosso querido Supremo Nossa, velho Ah, peraí Repete Foi muito rápido Ah, merda Esse cara Não tem estômago mais, não Pregou nas costas Amassou, ué Jesus Cristo Chessus Vamos lá O próximo personagem Caralho Socão, velho Ó, vamos pro Mate Incon agora Ver do que ele é capaz Vamos pegar essa Isla aqui mesmo Falta ele A Blue Mary E a Isla Que é a nova personagem Também Vamos lá Acho que essa daqui eu tinha pegado Já nesse cenário Nada vai parar Vamos lá Vamos lá Combinha automático Ó, ele dá uma combadinha também aqui, né Deixa eu passar pro outro lado Vamos lá Aqui, ó Pra ficar mais fácil de ver Nossa senhora Sem usar especial agora Vamos ver o que ele faz Ah, ele dá uma finalizada com uma porrada ali Boa Agora usando com o 4 no final 1, 2, 4 Caralho Que da hora, mano Eu acho muito foda esses personagens Que fazem muitas sequências de combos assim Agora com o L2, ó Finalizando o combo com o L2 Ah, basicamente o mesmo com o 4 aqui que eu fiz Vamos ver só os super especiais dele que tem aqui Pra gente poder fazê-los de forma individual Ó, é meia lua, meia lua Soco e o outro é chute Beleza, vamos lá Vamos ver qual é Ah, tá Essa sequência mais curta de combos aqui Nossa senhora Ele dormiu Aqui ele tá com o travesseirinho, ó Deixa eu ver o que mais ele faz aqui Opa Resetei sem querer Isso aqui é uma espécie de parry, talvez? Ah Olha Ele dá uma caída aqui Dá um chute, mano Que da hora Muito foda, véi Vamos lá Vamos ver aqui agora O nosso querido supremo desse personagem Ó, o cara despertou mesmo, mano Ficou puto Maraca Dá hora, hein, galera Porra Que foda Gostei desse supremo dele, véio Opa, peraí Tá errado Seleção de membros Nossa senhora O negócio não vai subir, não? Sobe Aí, obrigado Vamos lá Vamos lá Faltam mais dois personagens aqui pra gente poder mostrar, galera Pra gente poder fechar o vídeo Vamos lá pra nossa querida Blue Mary Quem vai apanhar agora é o Kay Vai cenário de treino mesmo Nossa Party of the Year? A festa do ano? Sério? Hum, interessante Partiu Combo automático Toma na cara Toma Nossa, short you Quem é esse? Passo pra cá Rasteirinha Ah, e ó Se eu continuar de novo aqui, ó Apertar novamente o 3 Eu fiz o 1, 1, 2, 3 E apertei o 3 de novo Ela continua Ó 3, 3 Ah, que da hora Ó, com chute agora 4 Vamos ver se vai Foi o que eu acabei de fazer, né? Não, não foi não Ela completou Meu Deus, que da hora 1, 1, 3 L2 1, 3 Não, 1, 2 Hein? Hum, que delícia, mano Foda Vamos ver aqui a lista de comandos Agora que ela tem Super especiais aqui Ela tem duas mei-luas Inteiras pra trás com chute E um mei-lua pra frente E um mei-lua pra trás com soco Essa ali eu não entendi, não Então tem Ah, eu acho que o boneco Tem que tá atacando, né? Pra ela poder fazer isso Entendi Eu acho, né? Deixa eu ver o outro aqui Mei-lua pra frente Pra trás e o soco ali, ó Beleza Vamos ver o que que dá aqui Ah, se bem que isso aqui Isso aqui é o soco, mano Eu tava fazendo errado Pera aí É... Você tá louco, fi? Pera aí Deixa eu voltar aqui, galera Rapidão Ó Isso aqui foram duas meia-luas mesmo Pra trás Com chute Eu tava fazendo soco Pera aí Deixa eu ver Ah... É, aqui não tá saindo, não Ah, agora saiu, praga Nossa senhora Tome Oh, esse aqui agora é com soco, hein Ah, esse é o que a gente viu nos combos Boa Nice Agora vamos fechar aqui agora Com o nosso Supremo, galera Uh, tome Bacaninha, mas tiveram alguns outros melhores aí, né, pessoal Vamos lá pro último personagem pra gente poder conferir aqui Que é a nossa querida Aisla, agora Vamos lá Vamos lá Aisla Quem vai apanhar agora nos finalmente vai ser... Deixa eu ver Eu não tô nova de novo, porque sim Select stage Nossa, esse aqui, ó Essa arena aqui é muito louca Get ready Ó, combinha automática Deixa eu passar pro outro lado Nice Ó, com... Um, um, dois, três Ah, ela finaliza o combo aqui mesmo Um, um, dois, quatro Vamos ver Beleza Aquele mesmo chutinho que ela dá Um, um Dois E L2 Mesmo chutinho aqui também Boa Aqui ela manda essa paradinha Olha só a distância que a stack pega, mano Caralho Ó, ela dá um avanço aqui com o chute Ó, dando meia lua aqui Vai ter uma espécie de chore com a perna Boa Agora vamos dar uma olhada aqui nos super especiais dela Ah, super especiais Ó, duas meia lua pra trás com o chute Duas meia lua pra trás com o soco Tá, vamos ver Ah Beleza, ó Hum, é esse chute aqui Nossa senhora Olha esse aí, que doido Caraca, muito da hora, véi E pra poder finalizar, meus amigos Bora ver o supremo da personagem Opa, errou Foi Ela tá com o spray na cara do garoto Tome Caraca, velho Da hora o dela, mano Muito cinematográfico também Pô Curti, velho Curti Ah, na verdade Faltou um Tonove, né, mano Eu falei que era o último personagem aqui agora Eu esqueci do nosso querido grandão aqui, velho Sendo excluído, rapaz Pera aí Agora o Tonove vai se vingar Porque ele apanhou de todo mundo aqui Select stage Vamos lá, Antonove Você já apanhou de todo mundo Agora vai ter você bater pelo menos um pouquinho Vamos lá Passar pra cá Com o meio automático Hein? Olha essa bica pra cima, irmão Um, um, dois, três Um, um, dois, quatro Ah, chutão de novo Tá, um, um, dois, L2 Vamos lá Um, um, dois, L2 Mais uma bicona pra cima aqui também Show Deixa eu ver que tipo de golpe que ele tem aqui Olha, ele dá essa concentrada Será que concentra mais? Não Tá, aqui é uma biquinha Opa, ele tem isso aqui também, ó Olha É uma espécie de chore com corpo Opa, um tapão, mano Hein? Olha Tá doido Tapão, peraí Acabou dando o... Peraí, Ana, peraí Tem que se preparar pra um momento Peraí, vamos lá, ó Agora vamos pro supremo dele, ó Um, um Toma um soco na cara pra você ficar esperto Supremão, hein? Toma um soco na cara Quebrou a tela, velho Caraca, esse é bruto, hein? Jesus Vamos até ver de novo Peraí Pá, pá, pá Olha isso, mano Esse cara é bruto pra cacete, velho Meu Deus Eu acho que já acabou os personagens, né, mano? Deixa eu ver aqui Só pra poder ter certeza de que eu não esqueci ninguém Mano do céu Que brutalidade é essa, irmão? Bom, meus amigos Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse videozinho de King of Fighters Mostrando aqui Os especiais, né? Os super especiais de cada um dos personagens Um pouquinho dos seus combos básicos Habilidades básicas aí E os supremos dele também Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando do King of Fighters XV Se vocês estão jogando essa Beta 2 aí Se vocês sentiram alguma diferença dessa Beta 2 pra Beta 1 Ou se pra vocês tá a mesma coisa em termos, assim, de melhorias Algumas coisas relacionadas a servidor também e tudo Eu vou adorar ver os comentários de cada um E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todos vocês aí E até mais... É... Vamos, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend